E aí galera, beleza? Vamos falar a respeito do Brasileirão Série A, jogos pela 17ª rodada. Então vamos às partidas. Então iniciando assim os jogos de sábado, dia 29 do 7, a equipe do Atlético Paranaense irá enfrentar o Cruzeiro, vai ser às 16h e será transmitido pela Rede Furacão. Já a equipe do Internacional irá enfrentar o Cuiabá, vai ser às 16h e será transmitido pelo Premier. Já a equipe do Fluminense irá enfrentar o Santos, vai ser às 16h e será transmitido pelo Premier. Já a equipe do Corinthians irá enfrentar o Vasco, vai ser às 18h30 e será transmitido pelo Premier. Fortaleza irá enfrentar o Bragantino, será às 18h30 e será transmitido pelo Premier. Já a equipe do Atlético Mineiro irá enfrentar o Flamengo, vai ser às 21h e será transmitido pelo Premier e pelo Sport TV. Então iniciando assim os jogos de domingo, dia 30 do 7, a equipe do São Paulo irá enfrentar o Bahia, vai ser às 11h e será transmitido pelo Premier. Já a equipe do América Mineiro irá enfrentar o Palmeiras, vai ser às 16h e será transmitido pela Globo e pelo Premier. Já a equipe do Botafogo irá enfrentar o Coritiba, vai ser às 16h e será transmitido pela Globo e pelo Premier. Já encerrando assim as partidas pela 17ª rodada do Brasileirão Série A, a equipe do Goiás irá enfrentar o Grêmio, vai ser às 18h30 e será transmitido pelo Premier e pelo Sport TV. Vou pedir que você se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nada a respeito do Brasileirão. Muito obrigado pelo acesso, forte abraço e até mais. Fui!